E essa é pesada demais, se for beber não digita, mas ouça o ferinha, mais uma gente Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora, bora! Naxo Ferinha! Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu não vou me envolver Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Não, não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê que beija bem e faz gostoso Nunca me apeguei mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Não, não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê que beija bem e faz gostoso Não, que eu me apeguei mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Apertar, levar pra casa É o ferinha falando de amor Diferente como sempre Pois vai saber Pois vai saber notícia a mim em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada stories da minha volta por cima Pois só pra tu me ver beber Só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Pois só pra tu me ver feliz Pra me ver superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Pois vai saber notícia a mim em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada stories da minha volta por cima Vai chorar Pois só pra tu me ver beber Só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Pai chorar Não vou te bloquear Ah, e você já saiu pra rua e beijou, mudou as bocas E deve tá fazendo o mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, mas eu descobri que você estava lá, me obrigando a terminar Ah, a briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não, eu não tava terminando não Um abraço a toda galera dos varedões Toca, ferinha! Era só você ter pedido desculpas Ah, e você já saiu pra rua e beijou, mudou as bocas Que devem estar fazendo o mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas eu descobri que você estava lá, me obrigando a terminar Ah, a briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu vou pro bar Vou encher na cara, vou me embriagar Cadê aquele amor que você me fingiu que era minha e me enganou Você dizia que me amava, que me eludia Eu era tudo pra você Depois que acabou, desconsiderou nada Foi só aparecer um outro ok Ninguém ignorou como se eu não fosse ninguém Imaginava que você pudesse ficar sempre comigo Mas ao ver você com ele Foi o meu pior castigo O meu remédio é o bar Vou encher na cara, vou me embriagar Cadê, cadê? Cadê aquele amor que você me jurou Fingi que Hoje eu vou pro bar Agora vou beber Beber pra esquecer de você De tudo que jurou e me enganou Eu confesso pra você Estou indo embora Valendo a gente Tamo junto Tamo junto Imaginava que você Pudesse ficar sempre comigo Mas ao ver você com ele Foi o meu pior castigo O meu remédio é o bar Vou encher na cara, vou me embriagar Cadê aquele amor que você me jurou Fingiu Hoje eu vou pro bar Agora vou beber Beber pra esquecer de você De tudo que jurou e me enganou Eu confesso pra você Estou indo embora Quero mandar um forte abraço do parceiro Cival, tamo junto Que nóis Vou dizer só mais uma coisa Foi do tempo que eu sofria por alguém Quem perdeu que chore Quem achar que console Não vou te obrigar Não vou te obrigar Melhor terminar Melhor terminar É mais uma coisa É mais uma que é pra sofrer Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final As vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas São duas coisas que não servem frio Machuca Meu parceiro Pelo Pereira Topado Galera que dá o Tone Filela Tamo junto Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Um ar Nem quando andei De avião Pela primeira vez Tremia Assim Meu Deus do céu Que sensação Nem quando ouvi Perdeu Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Não tem como eu ajudar Uma hora Eu sei que vou te esquecer Será medo Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando Tá esperando o que Só quero que você seja feliz Com ou sem Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um outro amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora Eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um outro amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim 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 Mais um repertório pra tocar nos paredões A galera do canal Auxa Music, tamo junto Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê e faz Aú, late coração cachorro, late coração Aú, late coração cachorro, late coração Aú, late coração cachorro Só toquei Luizão Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê e faz Aú, late coração cachorro, late coração Aú, late coração cachorro, late coração Aú, late coração cachorro Aú, late coração cachorro, late coração Aú, late coração cachorro Aú, late coração cachorro Só pra quer o irmão Aú, late coração cachorro Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai Ai, 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 ai E eu te vejo lá Oh, se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Repertório atualizado do Ferinha Pra tocar no seu parelhão Bora meu parceiro João Gomes Vítio Fernandes Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor No meu coração pisou Pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor Mas pra mim é isso Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor você vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor você vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Faz um mês que a gente terminou Mas ontem tava na minha cama O relacionamento esfriou Mas o meu coração tá em chamas Você fala que esqueceu Mas seu corpo não esqueceu Diz que não quer mais Mas sempre pede mais Ninguém faz como a gente faz Acabou o amor Só ficou tesão Então senta mozão Senta mozão A gente deu errado Mas acerto no colchão Senta mozão Senta mozão Acabou o amor Só ficou tesão Então senta mozão Senta mozão A gente deu errado Mas acerto no colchão Senta mozão Senta mozão Senta mozão Senta mozão Senta mozão Acabou o amor Acabou o amor Só ficou tesão Então senta mozão Senta mozão A gente deu errado Mas acerto no colchão Senta mozão Senta mozão Senta mozão Com a moça da janel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e no pai Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frente e mente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Falando frente e mente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora Mande o amor só tenho a coisa a dizer Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa e parei no bar Carro, não desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Às vezes que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí E esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Se é pra chorar eu choro Se é pra beber eu perco Se é pra ligar eu não ligo Mas se ela me ligar eu atento, bebê Meu parceiro Giliade, top show Meu parceiro Pedro Bahia, grande Itabuna Tô junto Falou que tô com nojo da tua cara Eu não quero nem te ver de casa Diga, eu não volto nem a pau Porque tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que tô com nojo da tua cara Eu não quero nem te ver de graça Diga, eu não volto nem a pau E que tô com nojo da tua cara 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 Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados Apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Aquele abraço Aquele abraço especial Um pro seu lado Um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Música 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 Sente aqui Sei que na noite passada Eu falei demais Eu falei demais Quem nunca falou Do teu beijo Do teu beijo Do teu cheiro em mim Eu que mando a saudade Te acordar de madrugada O coração O coração diz para você Não entendi nada Te avisei Que ia ser assim Que ia ser assim De cabeça quente De cabeça quente De cabeça quente Não sabe o que faz Sente aqui Quantas vezes mais será Vou ter que repetir Quem mandar Quem mandar sou eu Sou eu Sou eu quem mando aqui Sou eu quem mando flores Na porta da sua casa Eu que mando a lua Te avisar que sinto falta Do teu beijo Do teu cheiro em mim Eu que mando a saudade Te acordar de te acordar De acordar de madrugada E o coração diz para você Não entendi nada Te avisei Que ia ser assim Sou eu quem mando flores Na porta da sua casa Eu que mando a lua Te avisar que sinto falta Do teu beijo Do teu cheiro em mim Eu que mando a saudade Se te acordar de madrugada E o coração diz para você Não entendi nada Te avisei Que ia ser assim Sou eu quem mando aqui Quem mando aqui Sem essa de mandar mensagem Acabou, tá acabado, cada um vai pro seu lado Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Então vou te bloquear Pra não sentir saudade Foi bom enquanto durou Você não soube me dar valor E agora quer voltar atrás É ativar meu perfil de solteiro Pra não me fuder mais Eu já revoei Eu já revoei Eu já revoei Só não ligar pra mim Se não eu volto mais uma vez Eu já revoei Eu já revoei Eu já revoei Só não ligar pra mim Se não eu volto mais uma vez Deixa eu pensar que já te superei Pesado demais Coloca o capacete Quer ser mais uma pedrada Na tiverinha Sem essa de mandar mensagem Acabou, tá acabado, cada um vai pro seu lado Eu não tenho maturidade Então vou te bloquear Pra não sentir saudade Foi bom enquanto durou Você não soube me dar valor E agora quer voltar atrás É ativar meu perfil de solteiro Pra não me fuder mais Eu já revoei Eu já revoei Eu já revoei Só não ligar pra mim Se não eu volto mais uma vez Eu já revoei Eu já revoei Só não ligar pra mim Se não eu volto mais uma vez Deixa eu pensar que já te superei Eu já revoei Eu já revoei Se não eu ver